Oi, meu nome é Fernanda Nader, sou professora da Rede Cromos e vou resolver a questão de número 14 da prova do Coltec, Caderno 1. Assinale a alternativa que apresenta a apreciação correta sobre a obra Morte e Vida Severina. Severino, com S maiúsculo, torna-se devido a situações vividas e sofridas um substantivo comum ou mesmo um adjetivo na obra em questão. Então, vamos pensar. Severino é o nome do personagem principal. Se é nome próprio, é classificado como substantivo próprio. Tanto é que é escrito com S maiúsculo. A gente sabe que a gente só escreve com letra maiúscula palavras no início das frases e substantivos próprios. Então, como é o nome dele, é um substantivo próprio. Tá. Torna-se devido a situações um substantivo comum? Sim. Tanto que tem um trecho que fala, somos muitos severinos iguais em tudo e na vida. Então, esses somos muitos severinos, essa palavra severino deixa de designar especificamente o personagem principal para designar o povo como um todo, né? Aquele grupo de pessoas como um todo. Por isso, deixa de ser próprio para ser comum. Ou mesmo um adjetivo. Adjetivo a gente vê, inclusive, no título. Morte e vida severina. Severina como sendo característica dos outros dois elementos. Por isso, adjetivo. A resposta da 14 é a letra A. Vamos ler as outras alternativas. A emigração desencadeada por severino, aqui já tem um problema, né? Que ele não desencadeou a emigração, né? Não é por culpa dele necessariamente. Pode ser justificada por sua curiosidade mórbida. Então, o motivo, a justificativa é a curiosidade mórbida, doentia, em buscar conhecer intimamente a morte. Então, o que a alternativa fala? Severino emigrou, né? Fez o exercício da retirada porque ele estava curioso, uma curiosidade doentia em relação à morte? Não, muito pelo contrário. Ele faz a retirada justamente para fugir da morte. Para buscar condições de sobrevivência e tudo mais. Por isso, letra B, errada. Letra C. Na obra, a morte mantém relação íntima com a fome, mas não com o trabalho. Ó, que a morte mantém relação com a fome, a gente sabe. Tanto é que ele fala a morte severina, né? Que ataca de emboscada antes dos 20, de velhice antes dos 30 e de fome um pouco por dia. Então, até aqui tá correto. Mas não com o trabalho, que é sempre dignificado por Severino. Então, há uma relação entre morte e trabalho, sim, né? Tanto é que no trecho da Mulher da Janela, a gente lembra que ela trabalha com a morte. Ela consegue manter a vida dela a partir do trabalho com a morte porque ela é rezadeira titular. Então, letra C, errada. Letra D. Fugindo de um conjunto de situações arriscadas, os diversos retirantes chegam a Recife, onde, enfim, finalmente, não são mais marginalizados. Então, assim, nessa alternativa, o finalzinho tá completamente errado. A gente sabe que mesmo chegando ao Recife, a condição de marginalidade, ela se mantém. Porque eles vão viver nas periferias, né? Nos mucambos, que é como o texto chama, né? Nas palafitas, à beira do Capibaribe e tudo mais. Então, os retirantes, eles mantêm a condição de marginalidade. Tanto é que o próprio Severino, ele vai considerar a hipótese de suicídio, justamente por não enxergar esperança, visto que ele andou quilômetros e quilômetros. Quando chegou ao Recife, descobriu que a condição dele era a mesma, né? Em proporções diferentes, mas igualmente uma condição hostil e insalubre. Resposta, letra A. Música Música